Para conquistar o seu coração Meu jeito sensual de me olhar me deixou assim Valeu gente! Olha, vamos respeitar a natureza, tá? Vamos viver a natureza E vamos receber tudo o que ela dá pra gente Energia total, o céu azulzinho Todas as tonalidades de azul, as nuvens O ar que a gente respira, o verde As flores, os animais, as pessoas Tudo isso é energia Então vamos respeitar a vida Vamos viver, tá? Viver é bom demais Obrigada papai do céu, resta por mim Um big beijo, bye! Os dias passam sempre iguais, sem diferença Sem você não vale a pena E esperando que algo me aconteça Sem amor não vale a pena Todos os sinais que mostrem onde encontrar De novo você De novo você Eu peço a noção Tem muito perigo Quando tudo, quando tudo que eu quero te ver Oh, oh! Eu vou na terra pela contramão Esqueço as regras e a razão Eu sou um perigo Eu quero tanto Eu quero tanto Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Eu vou na terra pela contramão Esqueço as regras e a razão Eu vou na terra pela contramão Eu vou na terra pela contramão Eu vou na terra pela contramão Eu quero tanto Oh, oh, oh! Ficar contigo Uh! Basta aí, Esqueço! Entrou todos os sinais que mostrem onde encontrar De novo você Eu tenho a noção do tempo e do perigo Tudo, 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 eu te perdoou Eu não levo a toda mão, esqueço as regras e arrasou Eu corro ferido Eu quero tanto te dar pra... SBT, uma emissora de São Paulo para o Brasil Assista agora Chaves e Depois, brasileiras e brasileiros A alegria de ser criança e a magia de poder sonhar Mariane, de segunda a sábado, 10h30 da manhã Eu quero tanto beijar você Quero tanto... Eu venho no juízo Eu vou até pra...